Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Luiza Fauci, eu sou aluna de doutorado em computação na Universidade Federal Fluminense e desde criança eu sempre sonhei em ser cientista. Quando cheguei na graduação, surgiram oportunidades que me fizeram conhecer o ambiente acadêmico e criar interesse por ele. Eu sou da área de banco de dados e eu lido principalmente com dados de proveniência e análise de dados. Eu acredito que fazer parte do Línea BPG vai me ajudar a desenvolver novas técnicas para a gerência de metadados e análise de dados para grandes volumes de dados, que é o contexto do LSST. A Maria Luiza pesquisadora é uma pessoa interessada e curiosa, que tenta se dedicar a exercer interdisciplinaridade e colaboração, porque eu acredito que áreas diferentes podem se beneficiar ao compartilhar conhecimento. Maria Luiza mulher é uma pessoa que busca enxergar propósito em tudo o que faz e também que tenta ver sentido no caminho e não só no fim.